Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, hoje estou trazendo esse passo a passo aqui, desse lacinho, dessa coisa mimosa aqui. Olha que gracinha, gente. Fica muito fofo esse lacinho. Amei aqui o resultado. Vim estar trazendo aqui para o canal. Esse modelinho aqui eu vi no canal de uma gringa e achei muito bonitinho. Resolvi estar trazendo aqui também para o canal, né? Para nós estar fazendo. Então, se você já gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os vídeos, para que o YouTube venha estar notificando você cada vídeo que eu esteja colocando, tá bom? A minhas redes sociais estão lá embaixo na descrição e vamos lá para o passo a passo de hoje. Nós vamos precisar aqui, ó, de quatro pedaços de 12 centímetros. Vão ser quatro pedaços com 12 centímetros da fita número 5, de 22 milímetros. Vão ser quatro pedaços. Quatro. E um pedaço de 10 centímetros, que é para o gravatinha na fita número 5 também, viu? É que é para esse gravatinha aqui de cima aqui. Então, vamos lá. Vamos precisar também aqui do miolinho de pérola, bico de pato de 4 centímetros e meio, fita para acabamento, né? Número 2, agulha, linha, cola quente. Então, vamos lá. Vamos estar aqui usando aqui, fazendo aqui. Eu vou estar fazendo os dois lados, porque a maneira de drobar é diferente. Nos vídeos que eu faço só um lado, é porque é a mesma maneira, né? De drobar. Então, vamos lá. Colocou aqui as duas fitinhas junto aqui, já selei. O que nós vamos fazer? Vamos achar o meio. Aqui, achar o meio aqui. Vamos estar colocando aqui agora um alfinete. Achemos o meio, coloquei o alfinete. Agora, vamos estar fazendo isso, dobrando e trazendo para cá. Desse jeitinho aqui. Fizemos isso. Agora, vamos estar levando aqui, trazendo aqui para essa ponta e trazendo aqui para cá também. Ficando desta maneira aqui. Entendeu? Então, vamos aqui. Vamos estar colocando aqui... Coisinha para nos auxiliar aqui, né? E vamos estar alinhavando aqui logo esse lado. Deixa eu dar um nozinho na linha. Tá dado já. Vamos lá. Está alinhavando com oito pontos. Ajeita aqui tudo direitinho. Vamos lá. Um, dois, três, três pontos. O quarto, nós vamos pegar aqui, ó, o biquinho. Pegar o biquinho junto. Quarto ponto. Aí, o quinto, pega o biquinho de novo, com o outro lado aqui. Quinto, sexto, sétimo, peraí. Sexto, sétimo e oitavo ponto. Agora, vamos franzir aqui. Desse jeitinho, voltar aqui. E o oitavo ponto. Vamos estar agora aqui arrematando. É rapidinho de fazer, econômico. Muito gracioso para beber. Esse lacinho RN aqui. Fica uma fofura. Você vai gastar muito pouca fita. Olha que gracinha. Vamos estar aqui agora fazendo o outro lado. Vamos lá. Pegar os dois pedaços aqui. De doze centímetros. Vamos estar juntando aqui. Vamos aqui ajeitando. E achar o meio aqui. Colocar um alfinete. No meio. Pronto. Aí, aqui, ó. Esse aqui, nós dobramos deste lado. Esse aqui, nós vamos dobrar deste outro lado aqui agora. Fazendo isso. Trazendo aqui. Agora, é muito facinho de fazer esse lacinho. Agora, é só levar pra cá essa ponta. E essa outra também pra cá. Ajuda as fitas certinho. Desse jeitinho aqui. Tira o alfinete. E aqui, ó. Está pronto. Ele tem que ficar assim. Pro mesmo lado. Né? Vamos lá. Oito pontos de novo aqui. Um. Dois. Três. O quarto. Pegando aqui, ó. O biquinho. Quarto. Quinto ponto. Pegando aqui o biquinho de novo. Quinto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo ponto. Então, oito pontos. Vamos lá. Franzir. Ajudar aqui a franzir. E vamos voltar aqui. Pra que fique bem reforçado aqui. Vamos estar aqui rematando agora. Aperta. Pronto. Ficou pronto aqui. Vamos estar agora fazendo a junção dos lacinhos aqui. Vou pegar assim. Colocar os dois juntos aqui. Desse jeitinho aqui. Vamos deixar secando aqui. Enquanto nós faz aqui o gravatinho. Deixa eu dar um nó aqui na linha rapidinho. O gravatinho já tá selado também. Vamos passar aqui, ó. Meio centímetro. Você passa aqui meio centímetro. Uma da outra. E baixa assim no meio certinho. Centraliza aqui certinho. Vamos dar quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Gente. Desculpa aí pelo barulho. Tem um vizinho aqui que tá fazendo uma construção aqui. E tá fazendo barulho. Que é muito difícil a gente fazer vídeo. Porque sempre tem barulho. Pronto. Aqui, ó. O gravatinho está pronto. Vamos tirar essa pontinha aqui. Agora. Já tá seco aqui. Vamos estar. Colocando aqui o gravatinho. Centraliza aqui. Ele vai ficar. Desta maneira aqui. Olha que fofura, gente. É um amor. Biquinho de paro de quatro centímetros e meio. Não vou encapar. Vocês quiserem encapar, vocês encapam, né? Fica mais delicado. Mais bonitinho. Só que tudo que a gente faz tem que cobrar mais caro também, né, gente? Se você vai fazer todo o acabamentinho que você usa mais. Fica mais caro o lacinho. E aí, pra gente vender mais baratinho, né? Então, vamos fazer agora aqui o acabamento. Corta aqui. Agora, vamos estar colocando o miolinho. Centraliza aqui o miolinho. E vamos puxar aqui. Pra ele ficar certinho aqui. Vou estar cortando aqui. Sobrou muito. Pronto. Pronto. Olha. Que fofinho. Fica muito lindo. Então, gente. Foi isso aí. O modelinho de hoje. Essa fofurinha aqui. Que gracinha que fica, gente. Fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí.